Oi companheiras, meu nome é Sofia, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos e cacheados abaixo dos ombros e uso um óculos com armação preta e redonda. Oi, eu sou Cris Lima, sou uma mulher negra de cabelos cacheados, castanhos escuros, já começando a ficar meio grisalhos. O uso óculos de armação quadrada no tom de vinho. Hoje a gente está começando a segunda trilha da nossa campanha Navegando Juntas pelos Desafios da Internet. E o nome dessa trilha é A Internet e as Nossas Vidas. Nossa relação com a internet e as tecnologias tem mudado de forma muito rápida nos últimos anos. Com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de isolamento social, a presença da internet no nosso cotidiano ficou ainda mais intensa. Mas poucas vezes a gente para para refletir e para discutir o impacto da internet nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa saúde física e mental, nas nossas formas de lazer e em tantas outras coisas. Como você se sente com a presença da internet no seu dia a dia? A internet te estressa? Te deixa ansiosa? Você sente os efeitos disso no seu corpo? De que forma a internet mudou a sua relação com outras pessoas? De que forma as desigualdades sociais atravessam a sua relação com a internet? Você ter acesso às informações necessárias para utilizar a internet da forma como você gostaria? Você se sente segura na internet? Essas são algumas questões que queremos discutir ao longo dessa trilha. Convidamos vocês a pensarem com a gente sobre tudo isso e a discutirem com outras companheiras também. Nas próximas semanas a gente vai compartilhar com vocês alguns materiais que vão enriquecer essa reflexão.